Meu Pai E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes, essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te, fica calmo que o filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um ar é um tesouro Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te, fica calmo que o filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um ar é um tesouro Meu Deus como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus como seria bom, só hoje por viver o que isso fez pra mim Meu Deus como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te, fica calmo que o filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um ar é um tesouro Tchau